Eu louvo o manhãSã, eu louvo o manhãSá Eu louvo o povo das águas, com o povo de Ouriapá Eu louvo o manhãSã, eu louvo o manhãSá Eu louvo o povo das águas, com o povo de Ouriapá Lá no céu tem uma sela, vem brilhando meu pongá E a sã veio girar, pra ir manjar todo o mal de bar Lá no fundo do mar, encontro as sereias Marienas a cooperar mar, pra todo o mal a se importar Eu louco a minha sã, eu louco a ir manjar Eu louco o povo das águas, todo o povo de olho em mar Eu louco a minha sã, eu louco a ir manjar Eu louco o povo das águas, todo o povo de olho em mar Mamãe, a chum, a orixá, também veio trabalhar Se você não acredita, é melhor acreditar Todos os povos de olho em mar, no terreiro de saravá Todos os povos de olho em mar, no terreiro de saravá Eu louco a minha sã, eu louco a ir manjar Eu louco o povo das águas, todo o povo de olho em mar Eu louco a minha sã, eu louco a minha sã, eu louco a ir manjar Eu louco a minha sã, 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 todo o povo de olho em mar É nesse momento que eu me pego em oração, saudando a todos os vossos antepassados, aos meus antepassados Saudando os nossos guias espirituais que outrora já viveram e ficaram encarnados na terra durante muito tempo Nesse momento eu louco o sagrado Paiobaluaê, sagrado Mulu, sagrado Amanhaçã das Almas e todos os orixás E peço a todos os papais e mamães orixás que aumente a luz cada vez mais dos nossos antepassados Dos nossos mortos, dos nossos amigos Dos nossos paparentes que um dia viveram na terra E que deixaram para nós o vosso legado, os vossos ensinamentos aqui Quero também agradecer a todos os guias espirituais Que tem como missão nos abençoar e nos guiar nesse momento Da nossa vivência, da nossa encarnação Quero agradecer a todos os guias, a todas as entidades Que hoje descem, abaixam, baixam suas vibrações Para que nós possamos Caminhar e eles possam nos ensinar a ser pessoas melhores Nesse dia de hoje, nesse dia de finais Que, digamos, culto aos mortos Eu quero agradecer a todas as entidades A todos os guias e a todos os espíritos A todas as pessoas da minha vida Que participaram e que hoje não estão mais no Ouro Que não estão mais aqui na terra e estão hoje no Ouro E peço que um dia eu seja capaz De ter a bênção de poder reencontrar muitos daqueles que me guiaram aqui na terra Eu quero agradecer ao meu avô, Dorval José dos Santos Que me deu os primeiros passos da Umbanda Agradecer ao meu pai de sangue Que me deu a concepção da vida junto com a minha mãe Agradeço a minha mãe que está viva E que pôde me ensinar Todos os ensinamentos para cultuar aqueles que já foram E agradeço a todos os meus guias Que me ensinam todos os dias E me cobra uma conduta moral e uma conduta ética Então eu saúdo nesse dia de hoje A todos os mortos O culto aos mortos No dia de finais Que Deus abençoe a todos nós Ah, quero agradecer também As alegrias Muitas alegrias Que os pets que eu tive Os animaizinhos que eu tive Que me trouxeram alegria Me trouxeram amor E me trouxeram paz Pela passagem deles na minha vida Agradecer a minha gatinha de igreja Que eu não esqueço ela nunca Que sempre me acordava No olho junto com o despertador Que aonde ela está Sendo uma estrelinha Lá no céu Esse dia de hoje Ela possa caminhar junto Com os guias e com a espiritualidade Sejam bem-vindos a nossa live Momento Umbanda Meu nome é Paulo Ludogero E o tema de hoje é Saudações da Umbanda E aqui eu te ajudo A você a se conectar Com os seus guias Com total confiança Sem firula Sem dissimidice Eu te ajudo A entender a Umbanda De uma forma descomplicada Eu te ajudo Pego na sua mão Eu não deixo você A deriva Então fica comigo E vamos que vamos Participar aqui da nossa live Saudações da Umbanda O que você interpreta É por saudação na Umbanda O que é uma saudação? Primeiro nós temos que entender Que saudação É o ato de reverenciar É o ato de cumprimentar Um cumprimento É um cumprimento É uma reverência Ao sagrado Uma reverência Aqueles Que tem Em orixá A força E tem em entidades De trabalho A força Representando os orixás Então o que é uma saudação? É um cumprimento É uma reverência É comum Todos nós Quando nós chegamos Na casa de alguém Ou Quando vamos Cumprimentar alguém Dizer bom dia Boa tarde Boa noite É comum Isso Isso se chama educação Se chama respeito E Praticar As saudações Na Umbanda Também é um ato de respeito É um ato de educação Pedir licença Cumprimentar Reverenciar E diria A todos vocês Que seria uma obrigação De todos os umbandistas E por ser uma obrigação Você tem que saber Fazer Corretamente E não fazer Por fazer E não ser Uma imagem barata Daqueles que Daqueles que fazem Você fica olhando E você copia Não precisa ser Um ctrl c C, ctrl v Olhar e copiar Não Crie A sua saudação Mas desde que seja Uma saudação Com reverência Como assim Você está falando Criar Pai Paulo Então eu posso inventar Umas palavras Não Não é isso Que eu quero dizer Não é isso Existe já As palavras corretas Quando eu falo Você criar É criar O seu modo Interno Íntimo De reverenciar Já existe As saudações Você não pode Sair criando E falando O que você Quer Mas você pode Criar Internamente No seu íntimo Um modo De saudar No seu altar Por exemplo Por exemplo Aqui na minha casa Eu tenho um matagal Ali na minha frente Ali Tenho diversas plantas Eu não chego Eu não chego ali E falo O que arou O chosse E saio andando Não Eu sento perto De umas plantas Respiro fundo Eu criei esse método Comigo De conexão De conectar Com o pai O chosse Com a força E vou ali Sentindo as energias E aí sim O que arou Meu pai O que arou O chosse A sua bênção Eu uso as palavras Corretas Saúdo Respeitosamente Mas eu criei um meio Onde eu pudesse Me conectar Com o meu pai Isso aqui Na minha Na frente da minha casa Pra você entender Uma saudação Você tem que Entender Que o que significa Que é Cumprimentar Reverenciar É um ato De educação Agora que você já sabe Que é uma saudação Pra que serve A saudação Pra você ser reconhecido Pelos olhos Da espiritualidade Como uma pessoa Religiosa Como uma pessoa Que entende Os atos Litúrgicos E os atos Religiosos Pra você ser Bem visto Pela espiritualidade Pensa na seguinte situação Quando você chega Na casa de alguém Você fala Dá licença Bom dia Boa tarde Boa noite Nossa Que educação Ele entrou Com muita educação Quando você chega No seu terreiro Ou no seu altar Ou Na onde você faz As suas orações Como é que você chega Você vai entrando Colocando a bolsa Oi Não Você tem que entrar Com respeito A saudação É o momento Que precede A sua oração É o momento Que precede A sua conexão Com o seu guia Com total confiança É o momento É o momento Que precede A sua A sua recepção Das emanações Vindas dos orixás E das emanações Vindas dos orixás E dos guias Espirituais A saudação Ela deve ser feita Tanto na sua casa Nos seus momentos De oração Quanto nos momentos Que você está no terreiro Quanto nos pontos De força Da natureza Quando você vai fazer Uma oferenda Sempre é bom Você fazer A saudação Ou seja O cumprimento Com muito respeito E com muito amor Quando você saúda Seja o orixá Seja as forças espirituais Que ali estão Ou os guias de trabalho Ou até mesmo O seu babá Ou a sua iá O seu padrinho Ou a sua madrinha Os seus irmãos De corrente Você está mostrando Conhecimento E educação Você está mostrando Conhecimento Dos atos litúrgicos Você está Você está Demonstrando Educação Perante os orixás Ora Você não vai lá no mar Saudar manhã manjá Chega lá com as rosas Ele fala Está aqui E joga Como eu já vi Com esses olhos Não vai fazer isso Você não vai Saudar manhã manjá De biquíni De sunga Tomando cerveja Deixa a latinha ali Na areia Dá uma corridinha Até ali Onde está A beira da praia Derrama lá A champanhe Joga as flores E volta E fica com a cerveja Isso é um ato profano Demonstra que você Não entende nada De religião Demonstra que você Não tem nada De respeito Pelo sagrado Demonstra apenas Que você é Uma pessoa qualquer Que quer Conhecer A religião Que quer Ser reconhecido Pelos orixás Parece meio grosseiro Da minha parte Mas não é É a pura verdade Porque quem conhece O sagrado Quem entende Do sagrado E quem reverencia O sagrado Não profana O sagrado Quem conhece Não profana O sagrado Somente Aproveita Dos momentos Mágicos Dos momentos Vou dizer Divinos Que aquele momento De conexão Com a espiritualidade Lhe dá Você saúda Reverencia Cumprimenta E recebe De volta A força Emanada Do orixá É a coisa mais linda Quando um caboclo Ele chega em terra Quando o pelo arrepia E você saúda Ele Ok Caboclo E ele dá Aquela resposta Dando o brado Dando o brado Dando o ilá Forte Que te Que te Contagia É a coisa mais linda O seu pelo arrepia Quando o preto velho Chega em terra E bate o pé no chão E você fala Adorei as almas E você sente O seu pelo arrepiar Quando o boiadeiro Chega E você fala Xepuá E você recebe Aquele brado Dele E você recebe Aquele Brilho De luz Aquele encanto Que te cobre De bênçãos Saudar uma entidade Saudar um orixá É lindo É maravilhoso E você não deve Fazer por fazer Você deve Saber Compreender Por isso que Hoje a nossa live Se chama Saudações Da Umbanda E tem até Alguns gestos Que eu vou tentar Demonstrar pra vocês aqui E vou Preciso te falar Muita coisa Aqui hoje Então fica comigo Até o final desse vídeo E vocês vão amar Essa live de hoje Já vou pedir Pra você deixar O seu like Compartilha esse vídeo Sobe os coraçõezinhos Aqui pra mim O like é muito simples É só você clicar Pra você pode não significar nada Mas pra nós Significa bastante Porque ajuda A propagar o conhecimento Ajuda a levar o conhecimento Para todos aqueles Que querem se conectar Com seus guias Com total confiança Qual o significado Da palavra Saravá Você sabia Que a palavra Saravá É uma corruptela É Saravá Não tem um significado Propriamente dito Ela tem hoje Um significado Porque O umbandista Deu E o brasileiro E o brasileiro Verdade seja dita Tinha que ser estudado Pela NASA De tanto que ele consegue Achar soluções Pra tudo E verdade seja dita No meio religioso Algumas soluções Sem ética nenhuma Sem respeito nenhum Feito por alguns Feito por alguns Ditos sacerdotes Que se intitulam Sacerdotes Se intitulam Autoridades de Umbanda E não são Só querem ser Para poder Propagar A venda Para poder Propagar O recurso Que eles têm Para poder encher O bolso Do dinheiro O bolso de dinheiro Com isso dito Vamos explicar A palavra Saravá Para vocês Saravá Como eu disse É uma corruptela No entanto Ganhou Um significado Saravá Saravá Energia Que se movimenta Tá certo É uma corruptela E ganhou Esse significado Saravá Que é a energia Que se movimenta Sendo assim A espiritualidade A partir do momento Que você faz com fé A espiritualidade aceita E ela protocola Como se fosse um protocolo Carimbou Tá bom Eu aceito O seu Saravá Aceito O que você está fazendo Com fé Está fazendo Com amor Está fazendo De um modo Que você consegue Se conectar Conosco Que você consegue Se conectar Com muito amor Com muita fé Com muita paixão Então A espiritualidade Aceita O Saravá Mas você tem Que entender Que Saravá Significa É uma corruptela E da onde Que vem essa história De ser uma corruptela O negro Quando foi escravizado Quando ele chegou Aqui Em Terras brasileiras Ele era Abortado Por brancos Pelos senhores Pelos senhores Feudais Pelos senhores De engenho Pelos senhores De cafezais Pelos senhores Etc Etc Por tudo Quanto era senhor E Entre eles Se se comentava Salve Salve E o negro Escravizado Não conseguia Falar salve Ele falava Salave Salave E esse salave Virou salave E ganhou o significado De energia Que se movimenta Energia Que se movimenta E é uma saudação Muito usada No meio Umandista É muito usada No meio Entre os umandistas E entre todos aqueles Que praticam A religião de umbanda E aí Onde que está o erro aí? Está em não entender Mas mesmo que você Sabe que é uma corruptela E você faz Com amor Você faz Com reverência E direcionado Ao sagrado Como eu já disse A espiritualidade Protocola Ele faz com amor Carimbou Então Saravá A todos vocês Aqui no meu terreiro Quando os médiuns Batem a cabeça Eles falam Salve a todos Aí todo mundo responde Salve Mas e se eles falassem Saravá a todos A resposta seria Saravá Ou salve mesmo Por mais que seja Uma corruptela Se você se direciona Com amor e com fé Não tem problema nenhum Não tem mesmo E ganhou esse significado Saravá Energia que se movimenta Outro cumprimento Axé O que significa Axé Axé Se significa Vou dar um exemplo aqui Que Deus abençoe a todos vocês Axé Meu pai Assim seja Meu pai Proteção Meu pai Que Oxóssi ilumine vocês Axé Meu pai Axé Oxóssi Axé significa Proteção Significa Benção Assim seja Outra palavra Que é muito usada Também na Umbanda Agô Agô é me dar licença Perdão Faz alguma coisa errada Agô meu pai Perdão meu pai Dá licença meu pai Agô Então são palavras Que são muito usadas Na Umbanda E que devem ter O conhecimento De todos E que todos Devem saber fazer As saudações existentes Para os orixás Nós vamos falar Nós vamos começar Pelo Criador Por Uluru Nosso pai maior E entendam uma coisa O que eu vou falar aqui Pode não ser Que seja da mesma forma No seu terreiro Então Se o seu pai te ensinou E te fundamentou Não tem problema nenhum Você tem que fazer Com fé Tá limpa Na partinha aqui né Su Você tem que fazer Com muito amor Se ele te ensinou E te fundamentou Tá beleza Faça o que teu pai te ensinou Não vai chegar Pro teu pai E ela fala Eu assisti A live O vídeo do pai Paulo E ele falou Que a saudação é essa Não Ele já não te ensinou Já não te fundamentou Então acredita Tenha mais uma Saudação Para você fazer Que é a que eu vou te ensinar Agora Salve nosso pai Olorum 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 Senhor do céu Senhor do céu O criador Aí é uma afirmação Nós respondemos com uma afirmação E de um modo reverente Ou seja Abaixando a cabeça Curvando realmente a cabeça Entregando a sua espiritualidade para o criador E quando você se curva Você recebe as bênçãos emanadas do Orum Salve nosso pai Olorum Olorum É nosso pai Eu afirmo Olorum É nosso pai Por que nosso Porque Deus é um só E é comum a todas as religiões Nós umbandistas acreditamos que Deus está para todas as religiões A recíproca, embora não seja verdadeira Mas isso não importa Porque eu não estou aqui para discutir a religião dos outros Eu estou aqui para falar sobre a minha crença e a minha fé A minha fé não exige que você acredite o que eu acredito A minha fé só exige e pede que você me respeite Só isso Salve nosso pai Olorum Olorum É nosso pai Salve nosso pai Olorum Olorum É nosso pai E você curva a sua cabeça Em sinal de respeito Em sinal de reverência Oxalá Oxalá Tem algumas saudações Salve nosso pai Oxalá Oxalá É meu pai É uma afirmação Oxalá É meu pai Curva a cabeça em sinal de reverência Oxalá meu pai É uma exclamação Curva De cabeça Epababá orixá Babá significa pai Epababá orixá Papai senhor Duri Poder duri Poder da cabeça Papai senhor Da cabeça Orixá tempo Sara tempo Zara tempo 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 cronológico Ou ainda Conforme eu disse Eu sempre falo isso O orixá Ele independe De sua crença Se você não acredita No orixá tempo Ele vai continuar Existindo A minha fé Diz que é assim Eu não tenho direito De entrar na sua casa E criticar a sua fé Do modo como você Acredita Porque pra mim Eu creio Que um dos maiores Pecados que existe É quebrar a sua fé E deturpar a sua fé Porque um ser Que tem a fé quebrada Ele se torna um ser apático Se torna um vegetal Ele perde a ligação Com o sagrado Dentro do que eu creio Existe também O orixá tempo Que é o iroco Que é a árvore Sagrada dos orixás Onde os orixás Desceram do Orum para o Aie E tem também Segundo ali A teogonia De pai Rubens Saraceni Quando ele nos transmite Nos transmitiu Através do conhecimento De pai Benedito Que existe um orixá Feminino Que atua ao lado De Oxalá Cristalizando a fé E absorvendo O fanatismo Então Quando nós falamos Salve o tempo Olhe o tempo Minha mãe É uma outra saudação O orixá tempo Olhe o tempo Minha mãe Que significa Olhe Olhe o meu passado O meu presente O meu futuro Minha mãe Que meu passado Me sirva De ensinamentos Para que eu possa Viver o meu presente E projetar O meu futuro Dentro Dessa teogonia O orixá tempo Nós acreditamos Que eu não tenho Que ficar martirizando O meu passado E se eu tivesse Essa sabedoria Ah, e se eu sou o mestre Disso Ah, se não Águas passadas Não vão mover o moinho Não vão Mas o passado Me ensinou O que eu tenho Que ser hoje Para projetar O meu amanhã Salve o tempo Olhe o tempo Minha mãe Sarate Oxum Sarava mamãe Oxum Ora iê iê Oxum E aí você faz um gesto Assim Curvando as mãos Trazendo as mãos Para perto do ventre Ora iê iê Oxum Para o ventre Onde que existe A concepção da vida E o significado Olhe por nós Oxum Oxum O arco-íris Arroboi Oxum Oxum Salve senhor Das águas Supremas Das águas Que são Do arco-íris Até o ouro Existe até Uma lenda Que fala Que Oxum Oxum Foi o responsável Por levar Águas do aê Para os palácios De Xangô Mas eu não vou falar Dessa lenda aqui hoje Hoje eu só quero falar Sobre saudações Oxóssi 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 Com as mãos aqui Fazendo um arco Oxóssi 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 Desceu Brado Majestade Desceu Ilá Majestade Oxóssi Oxóssi O Bá Será que a nossa mãe O Bá A Quiro O Bá Iê Com a mão na orelha Eu não ouço A emoção Eu não ouço A razão Eu ouço somente A verdade A Quiro O Bá Iê Eu só ouço A verdade Xangô Caô Cabecile Coloco a mão no chão Cabecile Caô Cabecile Salve sua coroa Majestade Salve o fogo sagrado Por que salve a sua coroa? Xangô é o único orixá Que tem realmente uma coroa E a coroa Tem a ver com o elemento dele Que é o elemento fogo O elemento fogo Que os reis Os reis e rainhas Usam a coroa Tá aí uma simbologia E analogia Pra vocês estudarem E aprenderem Por que que reis e rainhas Usam coroa? Eles usam a coroa Porque eles são considerados Os mais próximos de Deus E a coroa Significa Com as setas apontando pra cima Os mais próximos de Deus E Xangô Usa a coroa Por causa do seu elemento fogo O fogo de Deus Salve a sua coroa Meu pai Salve a sua coroa Majestade Caú Caú Cabecilhe Quando eu levo a mão Na minha cabeça Não significa que ele é Meu pai de cabeça Eu estou saudando O fogo sagrado Que me aproxima de Deus Que me aproxima do meu irmão Saravara Saravara Salve a sua mãe Açã Eparei Açã Eparei Açã E o que que significa Eparei? Salve senhora Dos ventos sagrados Salve senhora Dos ventos Salve senhora Das tempestades Quando eu gesticulo As mãos Eu estou direcionando os ventos para que eles possam me direcionar no caminho da fé, no caminho do amor, no caminho que me leva rumo ao encontro com o Pai Olorum. Sarava Ogum, Ogunhê, meu pai. Esse gesto significa abrindo caminhos, usando a espada de Ogum, abrindo caminhos. Ogunhê, meu pai, salve, senhor do aço, salve, senhor do ferro, salve, senhor das guerras, das guerras do bem contra o mal. Do bem contra o mal. Ogunhê, meu pai. E ainda tem uma outra saudação de Ogum, que significa levanta sua espada, Ogum, e corte tudo o mal. E essa não deve ser feita no momento de saudação, no momento de oração. Somente em momentos de purificação e de limpeza. Por exemplo, você está defumando uma casa, você quer saudar Ogum, patacuri Ogum, levanta sua espada, Ogum, e corte tudo o mal. Para quê? Para que ele possa limpar a casa. O significado é patacuri Ogum. É uma saudação para a limpeza. Levante a sua espada e corte o mal, Ogum. Oroiná, como eu sempre falo, o Orixá, ele existe. E ele existe independente da sua crença, se você acredita ou não. Independente do que as pessoas acham da teogonia de Pai Rubens Sassaraceni, que eu conheço pessoas que criticam demais ele por causa de alguns adeptos. E ao menos se dá o direito, ou se permite, conhecer um pouco mais. Porque quem conheceu o Pai Rubens sabe que ele foi uma pessoa extremamente séria. Extremamente séria. E extremamente cuidadosa com o sagrado e respeitosa com o sagrado. Oroiná é um outro Orixá que foi revelado também através da teogonia de Pai Rubens Sassaraceni. Que é o fogo que vivifica, é o fogo que consome os exageros, é o fogo que vivifica o amor, é o fogo que traz a paz e consome os vícios dos seres humanos. Você quer entender um pouquinho de Oroiná? Você não quer estudar a liturgia de Pai Rubens Sassaraceni? Ok, eu entendo. Vai estudar então a deusa hindu chamada Kali. Estuda a deusa Kali. Você vai ver que é Oroiná escrita. Vai no Shintoísmo. No Shintoísmo. Lá também tem um agame que significa Oroiná, Kali, exatamente. Por que eu estou falando isso? Porque os Orixá se renovam a cada cultura. E eles se apresentam de acordo com a tradição e cultura local. Para que eles possam ser compreendidos. A saudação de Kali. De Oroiná, aliás. Salve nossa mãe Oroiná. Kaliê, minha mãe. Kaliê, minha mãe. Quando eu faço com as mãos assim, eu imagino fogo. As labaredas de fogo saindo. E purificando o meu ambiente. Purificando a minha casa. Kaliê, minha mãe. Salve seu fogo sagrado. Salve nosso pai Obalu Aê. A totô. A totô significa silêncio. E quando nós falamos salve nosso pai Obalu Aê. Na nossa casa, nós curvamos o nosso corpo e fazemos uma cruz. Uma cruz no chão. Que a cruz é o significado do cruzeiro. A abertura para o lado sagrado. Salve nosso pai Obalu Aê. A totô. E fazemos a cruz. A totô. A totô, seu Obalu Aê. Silêncio, meu pai Obalu Aê. Silêncio. Nanã. Nós encurvamos também o corpo e fazemos um gesto como se fosse varreno. Varreno decantando as energias. Sarabana na boruquê. Salubananã. Com o corpo encurvado. O que significa? Salve, senhora das águas pantaneiras. Decante as energias negativas à minha volta. Salubananã. É muito gostoso falar dos orixás. É lindo, é maravilhoso. Dá uma alegria. Aqui no coração. É muito gostoso mesmo. Iemanjá. Odociaba, minha mãe. Odoiá, minha mãe. Salve suas águas sagradas. Salve suas águas grandes, minha mãe. Salve, senhora das águas sagradas. E o gesto é... Com a mão assim, vira... Odociaba, minha mãe. Odoiá, minha mãe. Mesmo no nosso MMF, que é o nosso curso online, eu sempre falo dessas saudações e mostro as gesticulações. E explico o significado. Odoiá, minha mãe. Omolú, embora para muitos, seja o mesmo orixá que o Baluaê, para nós não é. A saudação é a mesma. Atotu. Aqui na nossa casa, na nossa doutrina, nós separamos. Nós colocamos Omolúie, meu pai. Senhor, Omolú, Senhor, meu pai. Aqui na nossa casa, nós fazemos isso. Para diferenciar exatamente de Omolúie. Sacerva nosso pai, Omolú. Omolúie, meu pai. Sacerva nosso pai, Omolúie. Ah, atotu. Se nós acreditamos que são diferentes, deve ter saudações diferentes. Na nossa doutrina, se você não acredita e vai falar para mim, não, é o mesmo, é a mesma coisa, a sua fé te diz isso. A minha fé diz que não. Eu respeito a sua e você me respeita. Não precisamos brigar por uma crença. Fé é a única coisa que nos movimenta e que nos leva rumo a um encontro com o pai e o Omolú. Eu questionar a sua fé é o mesmo que querer quebrá-la. Podemos sim debater, podemos sim dialogar conhecimento, mas jamais eu quebrarei a sua fé. Eu sempre concordarei que a sua fé está em primeiro lugar. Exu, Exu Omolubá. Lá não é Exu, Exu Omolubá. Lá não é Pombogira, Pombagira Omolubá. Lá não é Exu, Mirim, Pombagira Omolubá. Exu, Mirim, Pombagira Omolubá. E aí você faz a saudação assim, ó. Esquerda, emoção. Direita, razão. Junta as duas e pressiona para baixo, pelo chakra básico. Onde se encontra na altura do chakra sexual, ali um pouquinho abaixo, que é o chakra básico. É por onde Exu esgota os excessos dos nossos sentimentos. Emoção, razão. Lá não é Exu, Exu Omolubá. Exu é forte e eu saúdo e reverencio as suas forças. Pombagira é forte. Eu saúdo e reverencio as suas forças. Exu, Pombagira e Jirim, Mirim, é forte. Eu saúdo e reverencio as suas forças. Quando você coloca a emoção e a razão, cruza os dedos e pressiona para baixo, você está colocando na altura do chakra básico, está expelindo os excessos de energias que possam estar com você. E beijir. E beijir. Sarava e beijir. Oni beijada. Salve a alegria das crianças. E aqui na nossa casa a gente faz até um gestinho bonitinho. Sarava e beijia. Oni beijada as crianças. É muito gostoso falar dos orixás e de saudar os orixás. E aí você pode me perguntar, os guias também possuem saudações? Vamos lá então. Vou falar de acordo com a nossa doutrina, tá bom? Sarava os caboclos. O que caboclo? Sarava os fritos velhos. Adorei as almas. Sarava os boiadeiros. Xetruá, seu boiadeiro. Sarava os baianos. É, pra Bahia, meu pai. Sarava os erês. Oni beijada. Sarava os marinheiros. Sarava os barujos. Aue, seu marinheiro. Aue, marujada. Sarava os ciganos. Opa, tchau. Acho que eu falei todos, né? Caboclo, português, erê, marinheiro, baiano, boiadeiro e cigano. E assim eu consigo transmitir pra vocês as saudações. Que as saudações é muito importante. E você deve entender. Que elas não devem ser feitas só no terreiro. Elas devem ser feitas, inclusive, no seu altar. No seu momento de conexão com o seu guia espiritual. No seu momento de reverência. No seu momento de saudação. Onde você se encontra com o seu orixá e com o seu eu. Se você for no ponto de força, você pode fazer essas saudações? Claro que pode. Por exemplo, ali no mar. O doceaba, minha mãe, é manjar. Nas matas. O que arou, meu pai, é o choce. Nas pedreiras. Caô, cabeceira, meu pai. Você pode e deve fazer. Sim. Você pode ainda me afirmar. Na minha doutrina, pai Paulo, as saudações são diferentes. Cada doutrina tem uma forma de saudação diferente? Sim. Pode ser que tenha. Algumas são unanimidade. Outras podem ser diferentes. E como eu falei no começo, eu vou repetir. O que importa é a sua fé, é o seu amor, é o seu conhecimento. É a sua vontade de saudar com o amor, com o orixá. E como a saudação pode me conectar melhor com o meu gui e com os orixás? Ora, a partir do momento que você sabe que a saudação é um cumprimento. E você sabe que é uma ação de respeito ao sagrado e de respeito pela pessoa, o orixá, ou entidade, que está ali. Eu falei pessoa porque eu estou imaginando agora o bom dia, boa tarde, boa noite, que nem eu comentei com vocês. Mas a partir do momento que você sabe que é um ato de respeito, de louvor ao sagrado, você entra pelo lado sagrado. Você deixa o profano para trás, você entra pelo lado sagrado, mesmo na sua casa. E você começa a movimentar a energia que está aqui. Lembra do significado da corruptela sal? É salavé? Saravá? Energia que se movimenta? Quando você saúda, você está começando a saudar a energia à sua volta e ela começa a se movimentar. E quando ela se movimenta, ela traz para você a felicidade e o amor. Saravá. Energia que se movimenta. Oxalá, meu pai. Você está afirmando e a energia começa a se movimentar. Pai Paulo, posso saudar meus guias durante minhas orações e conexões diárias? Não pode, não. Você deve. Você deve fazer isso. Saudar os seus guias. Saudar sempre as suas entidades em vossas conexões diárias. Saudar. Como eu disse, é uma ação de cumprimento. É uma ação de reverência. Com respeito e com amor. Use as suas conexões diárias, nos seus minutos diários de conexão com a sua espiritualidade. Esse modo que eu acabei de ensinar para que vocês tenham uma melhor conexão com os seus guias. Eu tenho certeza que agora que você sabe todas essas saudações, a sua vida, a sua conexão com o seu mundo espiritual vai melhorar. Porque você não vai fazer por fazer. Você vai fazer porque você sabe. Olha, tem uma pergunta aqui agora, que eu vou ser muito claro e talvez eu seja até mal educado com algumas pessoas. É errado ter algo com as saudações escritas como blusas, adesivos, canecas, cadernos, brujeterias? Eu vou responder sim e não. É errado se você vai usar essas saudações que são sagradas para nós. Como uma forma de ataque a outra religião, como uma afronta para quem quer que seja. Aí é errado. Agora, não é errado se você usa porque você quer apenas demonstrar o seu amor, demonstrar a sua fé e a sua crença. Agora, se a sua intenção é atacar, está errado. O orixá e a entidade não quer isso. Eu acho errado também você usar uma camisa que é completamente sagrada, com escritas sagradas, e ir para, vou falar em português bem claro, ir para a esbórnia da vida. Ir para os lugares que é onde só se pratica atos profanos. É errado para mim. Você sabe que você vai, então por que você tem que usar uma camisa ou uma camiseta que tem coisas sagradas para você? Então não é tão sagrado assim, né? Porque você está indo para lugares que não são benquistos. Não é verdade? Está aí, gente. Vou tentar responder as perguntas rapidamente, porque às 21 horas eu tenho aula com os meus alunos do MMF. São aulas particulares, particulares não, são aulas ao vivo que eu tenho com eles. E eles sempre esperam esse horário das 21 horas de quinta-feira, onde eu fecho, eu abro ali um grupo de conexão, fica todo mundo ao vivo conversando comigo e tirando dúvidas. Você quer fazer parte dessas aulas ao vivo? Junto comigo? Entra agora em pauloludogero.com E se inscreva lá, se coloca na lista de espera para a próxima turma do nosso MMF. Eu tenho certeza, gente, que o conteúdo do MMF pode transformar a sua vida. Assim como tenho certeza que as nossas aulas ao vivo vão transformar a sua vida e o seu modo de entender e de praticar a religião. Axé, galera! Axé, galera!